Música A dermatologia tem crescido bastante no Brasil como um todo e o Nordeste não está fora disso, né? E é uma satisfação muito grande ver a busca cada vez mais do proprietário por um profissional especializado. Música Os cães, eles são membros da família. O cachorro hoje dorme com o proprietário. Eles dividem a cama, né? Com certeza isso aumentou a nossa incidência dos proprietários em busca cada vez mais desse bem-estar em relação à pele. Música Então, vê, é um sonho, né? Para a gente que trabalha com o prurido como queixa principal de muitas dermatopatias, com alergia em alta, com uma incidência elevada da doença, receber um produto que a gente vai ter segurança, eficácia, controle, praticidade. E podendo utilizar o produto em períodos prolongados. Então, para a gente é um momento revolucionário, eu diria, na medicina veterinária, né? Nós que fazemos a dermatologia, estamos ansiosos pela chegada. Música A palavra de ordem é controle. E aí, com essa palavra de ordem, o Apocol entra para fazer exatamente esse controle, eliminando a inflamação, o prurido, agindo de forma eficaz no controle de uma doença tão difícil de ser controlada como a dermatite atópica. O Apocol é um produto incomprimido. O protocolo se inicia com a administração duas vezes ao dia, por 14 dias. E, na sequência, a gente faz a administração diária. Os efeitos colaterais são mínimos ou praticamente ausentes. E a resposta é muito satisfatória. São pesquisas voltadas especificamente, assim, para o problema. Tentando driblar todos os efeitos colaterais, fazendo o que a gente chama de terapia-alvo. Isso é a medicina moderna chegando na veterinária. Então, para a gente é uma satisfação muito grande ter uma empresa que tenha essa liderança e que exerce a pesquisa de uma forma tão purificada, tão específica, tão avançada no mundo. Apool! Apool!